Gente, acabei de sair da escola. Olá, amigo. Seja demais que não me vinde ao meu canal. Espero que não tenha ninguém nessa rua, porque se tiver, vou ficar triste. Na verdade, a nossa turma foi a última a sair da escola, porque o professor não parava mais de falar. Mas se o professor ver esse vídeo assim, eu amo sua matéria. Ué, menina! O que aconteceu? Gente, eu tava gravando naquela hora... Nossa, essa máscara ficou triplo do tamanho do meu rosto. Eu tava gravando na hora que eu tava saindo da escola, só que aí a minha amiga... Só que aí minha amiga apareceu do nada, enfim. Tô chegando em casa já, eu pego o ônibus, né, pra ir e voltar. E aí o ônibus para, sei lá, uma, duas quadras da minha casa. E aí é só paz e amor, eu venho estudando música bem de boas. Eu adoro andar de ônibus, amo. É isso, gente, sempre que eu chego, tá trancado o portão pro Théo não sair. Normalmente ele é mais carinhoso, né, tipo, ele vem até aqui no portão, mas assim, é sobre isso. Oi? Oi. Bateu o cajado? Bateu o cajado? Gente, quem que vai querer roubar o Théo? Ninguém aguenta. Vão devolver. Oi? Pra vocês? Oi? Oi? Nossa, gente. Hoje que eu tô gravando ele, eu acho que nem me ama. Calorzinho, né, guys? Oi, vó. Deu, tá bom? Falei pra ele, tá bom? Dá aí, doisinho, dá pra ele ver mais tempo. Gente do céu, muito calor, mas eu amo. Aqui tá 31 graus, gente. Nossa. Queria estar numa prainha com essa... Nossa, pico assim de luz. Queria estar numa prainha com essa temperatura, hein? Ia ser muito bom. E em casa, a primeira coisa que eu faço sempre... Eu acho que eu nem apresentei o vídeo direito, né? Mas vocês viram no título, na capa, eu vou mostrar como é minha rotina depois que eu chego da escola. Pra falar a verdade, minha vida não se resume em rotina, assim, gente, sabe? Tipo, quando eu digo rotina, é meio que um vlog do meu dia. Tipo, daquele momento do meu dia. Porque eu não tenho uma rotina certa. A única coisa que eu faço todo dia depois que eu chego da escola, tipo, que é certo mesmo, é tirar meu tênis, minha roupa, né? Trocar uma roupa, principalmente agora que tá calor. E eu vou de calça pra escola, calça preta ainda. E comer. Isso é o que eu sempre faço quando eu chego. E isso é, tipo, certo da minha rotina mesmo. Quero aproveitar pra gravar esse momento histórico, porque eu venho aqui no quarto da minha mãe trocar de roupa, né? Porque o meu cortina é transparente. Minha mãe arrumou a cama, gente. Gente, milagre. Já minha avó, que vergonheira. Vou expor. Vou expor mesmo. Olha, gente, podem cancelar. Agora é a hora que a draga em mim ressurge, porque quando eu chego da escola, eu posso ter lanchado, mas eu como muito. Então eu vou tomar uma dinha e comer um pouco de mortandela. Vem ali o canal disponível. Porque é o meu Deus que você não assiste. Todas as notificações. Tchau. Se alguém entender alguma coisa, comenta a tradução. Gente, eu já comi, já lavei a louça. Quer dizer pra vocês, antes de eu ir tomar banho, lavar meu cabelo, porque eu tô muito suada, gente. Sério, hoje tá muito quente. Mas eu amo verão, amo calor, então não posso reclamar. Quer dizer, nem sei se a gente tá no verão. Acho que não, né? Pra mim já é verão, entendeu? Pra mim fez acima de 25 graus, é verão. Quer dizer pra vocês, né? Quem me acompanha, na verdade, já sabe, né? Um tempinho que eu tô indo pra escola uma semana de manhã, uma de tarde, porque os horários tá uma confusão. E aí acaba que tá dividido em grupo A e grupo B. Então, tipo assim, eu sou grupo B. Aí na semana que minha turma vai de tarde, esse grupo A vai de manhã, entendeu? Aí quando a gente vai de manhã, eles vão de tarde e assim vai intercalando. E aí essa semana eu tô indo de tarde, aí eu chego em casa às 5 horas da tarde. Mas quando eu vou de manhã, eu chego lá por... Quer dizer, eu chego em casa às 5h20, quase 5h30. E... Quando eu vou de manhã, eu chego em casa quase meio-dia e 20 por aí. Só pra explicar pra vocês, tá? Se vocês quiserem que eu faça outra rotina depois da escola, no caso, quando eu chegar de manhã, que eu mostro toda a minha rotina da tarde, que essa vai ser praticamente uma rotina da tardezinha barra noite, né? Porque eu chego quase 6h. O bom é que agora, como é fim de ano, mudança de clima e tudo mais, anoitece mais tarde, né? Então, é muito bom. Tomei banho, eu dei umas fundinhas, né? Meu cabelo já tá até meio seco. Mas eu tava resolvendo umas coisinhas. E olha só, gente. Nossa, o céu tá muito lindo! Meu Deus, eu sou a louca, gente, do céu. Adoro ver o céu, assim. Quando tá se pondo o sol. Tipo, não dá... Nossa, gente, tá muito lindo! Ai, eu amo! Olha, adoro quando tá assim, tá tão lindo! E olha só, gente. Decorada! Gente, eu tô felizinha que amanhã não tenho aula. Aí, de tarde, eu não vou precisar ir pra escola, né? Óbvio. Então, vou aproveitar agora pra mim fazer umas atividades... Atividade não. Colocar conteúdo em dia, gente. Porque vocês não tão ligadas no tanto de coisa que eu tenho que copiar. Nossa! Vocês não fazem ideia. Nossa, coisa que... Vocês não fazem ideia. O tanto de coisa que eu tenho que copiar real. Tipo, tem coisa de história, tem coisa de administração pra mim copiar, né? Pra quem não sabe. Junto ali com as matérias. Tem as matérias de administração. Tipo, economia, direito, essas coisas. No meu caso, assim, parece chique. Eu falando aqui. Nossa, eu sou técnica em administração. Mas é verdade, gente. É que eu não aprendi nada. Tipo assim, o curso é muito bom. Mas por conta da pandemia, atrasou tudo. Aí, tipo, tá bem difícil acompanhar, sabe? Mas, tipo, quando... Antes da pandemia, né? Quando eu tinha acabado de entrar no ensino médio, eu tava aprendendo. Mas agora tá muito difícil pra qualquer matéria. Na verdade, não só pra administração. Tipo, eu não tô conseguindo ficar boa em nenhuma matéria. Eu virei a burração da monga. Agora eu vou copiar meu conteúdo de história, que tá atrasado. Inclusive, gente, no meu caderno tá só... Nossa, só a bagaça. Que olha. Olha isso, gente. Meu Deus do céu. Isso aqui até que não tá tão ruim. Mas tem umas matérias, gente, que nem química. Que olha. Acredita que a minha caneta preta acabou agora? As duas. Porque, tipo, eu tô usando essa daqui. Que no começo do ano... Tem um vídeo comprando material escolar do dia 21, né? Aí eu comprei duas dessa daqui, que é muito boa. Nossa, eu testei praticamente todas as canetas pretas de lá, da papelaria. Essa daqui foi a que eu mais gostei. E aí eu comprei duas. Aí uma acabou esses tempos atrás, né? Aí essa daqui acabou agora. Tipo, agora. Tava copiando aqui e acabou. Aí eu tinha essa outra aqui, reserva na minha escrivaninha. Também acabou. Gente, eu tô pobre de caneta. Gente, eu não tenho uma caneta preta. E agora? Eu gosto de escrever caneta preta. Eu já comecei a escrever também caneta preta. Agora, se escrever com azul, vai ficar ruim. E eu peguei uma caneta azul. Que ela... Tipo, às vezes solta tinta demais. Daí borra, sabe? Ai, Deus. Por que tão difícil? Agora, não sei, gente. Da onde que eu vou tirar uma caneta preta? Vou se contar pra vocês... Nossa, a câmera tá suja. O pocket da gata. Vou se contar pra vocês que não chegou nem na metade ainda. Mas, tipo, eu tô aqui uns 40 e poucos minutos. Só que eu já cansei, né? Porque tá de noite, gente. Amanhã eu não tenho aula. Eu não sou obrigada. Mas olha aqui. Foi essa página. Aí eu tive que escrever com a caneta azul, gente. Eu não gosto dessa caneta. Porque minha letra fica mais feia do que já é. Porque, ó. Com a caneta preta... Né? Ainda assim. Fica bonitinho. Mas com essa canetona azul, gente. Nossa, o caderno fica igual um... Um arco-íris aqui, gente. Eu não gosto de escrever com caneta azul. Mas, ó. Essa aqui tem que ser, né? E não cheguei nem na metade, gente. Só que meu dedo já tá doendo. E é isso. Agora eu vou fazer um mini skincare. Porque, assim, faz tempo que eu não faço skincare. Aí eu gosto de aproveitar nos vídeos. Porque me anima. E aí eu tenho uma mascarazinha aqui facial. Quer ver? Essa aqui, ó. Preta. Aí eu vou passar. Porque eu acho muito Tumblr. Essa mascarazinha. Embora depois, pra tirar, não seja nada legal. Mas, assim, é sobre isso. Meu Deus. Como? Ai, minha tatuagem. Eu ia falar, gente, como que eu consigo passar no meu braço? Enfim. Ai, eu achei tão Tumblrzinho. Eu acho muito Tumblr. As meninas que usam esses negócios. E mim... Fica meio estranho. Mas, assim, é sobre... Gente, olha. Eu nunca consigo passar sem derrubar no chão. Gente, eu acho que eu vou ler um pouquinho do meu livro da Coraline. Porque faz um tempinho que eu não leio. E eu já passei da metade. Então, vou ler. Gente, queria aproveitar pra dizer pra vocês que esse livro é muito bom. Muita gente no direct do meu Instagram tava perguntando onde eu comprei. Foi na Americanas. E, na verdade, eu não comprei. Nesse aqui eu ganhei. Mas foi comprado lá. E eu não lembro quanto ele foi. Mas eu acho que foi 50 reais. Ou um pouco mais barato. Enfim. E, tipo, tem detalhes que, obviamente, não tem no filme. Porque um livro é bem mais detalhado, né? Tudo muito. Nos mínimos detalhes. E dizem que mais pro final acontecem coisas que não acontecem no filme. Tipo, eu tô ansiosa pra isso, gente. Hoje eu tô me sentindo assim, renovada. Mas antes de dormir... Na verdade, assim. É que depois banho. Eu sempre passo o meu serum. Que é um serum que eu tenho aqui, gente. Sei lá. Nem sei direito pra que ele funciona. Mas eu passo. Porque eu acho chique quem passa o serum antes de dormir. Aí... Hoje eu não passei porque eu já tava com planos de fazer skincare. É verdade. Tradíssimo. Fazer tudo com uma mão. Enfim, eu vou passar aqui meu serum. E aí... Aí eu vou estar pronta pra dormir. Na verdade, eu vou comer alguma coisa antes de dormir. E aí eu fico assistindo, gente. Tipo, assistindo o Verzenato. Na maioria das vezes eu fico lendo fanfic mesmo. Até dormir. Mas se vocês gostam desse tipo de vídeo de rotina e tudo mais. Deixa o meu like pra me trazer mais. Se inscreve no canal se não for inscrito. Ativem o sininho e me dão as notificações pra não perder nenhuma novidade. Meu Instagram e o TikTok é o mesmo ruba. Siga lá, gente. Porque eu sou ativa em ambos. É... E é isso. Beijão. Vídeo novo toda semana aqui no canal. E fui. E aí... E aí...